Olá pessoal, esse vídeo aqui foi de abrindo essências, eu fiz agora mesmo, mas eu não fiz com áudio, então para fazer um pouquinho de sentido, no mais eu vou ficar falando aqui de fundo, eu abri acho que foi 29 essências né, podem ver que o início foi bem bosta, eu não sei, duas essências, eu tava com 24, ó, 20, agora né, já abri 4 Agora eu vou abrir as 10, já esperava que não ia vir nada, e eu tava com 600 lâmpadas pra abrir também né, já cliquei nesse skin que eu queria né, que era do Gord26 e a do No Sobrevente, abri 10 e já não veio nada, já era de se esperar, daí esse skin bosta do prospecto que eu nunca vou usar Fragmentos, ótimo, mais 10, nada, deprimido, mais ainda, a esperança é a última que morre, tem as lâmpadas, primeira lâmpada, inspirations, nada De novo, essência 26, travou, eu achei que é alguma coisa, nada Essência 27 Travou, mas deu pra ver que é azul, nada E assim que essa esperança morre né, gente Já tava achando que não ia ganhar nada Travou Nada, e tava o Léo me convidando E agora, gente, aplicamos uma das últimas, penúltima essência E Sim, gente, o que eu mais queria Eu e Léo ganhou ela, fiquei muito feliz Apesar que eu ainda tenho que comprar ele né, o Léo tava, ficou me convidando no feito condenado Então não mais foi isso, agora é só esperar pra uma gameplay Então né, obrigado a todos e fui